Fala galera, falei pra vocês que eu ia tentar fazer o videozinho num lugar mais bonito do que o de ontem e aqui estamos, no primeiro pavimento do farol de Colônia, dá uma olhada no Vizu Buck Bus, água, 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 a Argentina deve estar pra lá, a gente vai jogar uma bomba, certo? Eu tava no andar de cima ali, tá vendo? Só que tinha muita gente, muito americano, cara, muito americano nessa cidade e não deu pra fazer o videozinho lá. Colônia é uma cidade muito bonita, a parte histórica é muito parecida com a nossa cidadezinha, caramba, esqueci o nome ali, no Rio de Janeiro e a parte de cima, onde tem os plátanos, não sei se vocês estão vendo ali os plátanos, muito parecido com o Campos do Jordão uma cidade bem interessante. os últimos 5km de entrada da cidade pela Rota 1 tem Palmeira na estrada inteira dos dois lados, um corredor de Palmeiras muito bonito gente, o cara aqui é bem legal infelizmente a gente só vai ficar aqui um dia estamos indo embora daqui a pouco porque amanhã é dia de zarpar em direção a outra ponta, a ponta leste ponta do leste e agora a gente tá na ponta oeste aqui, certo, então estamos em Colônia del Sacramento um friozinho gostoso um solzinho agradável e tamo que tamo tá indo tudo certo, tudo correndo conforme a gente quer poderíamos ter ganhado na Mega Sena, mas vou jogar num cassino que tem aqui embaixo logo mais quem sabe eu não volto milionário pra São Paulo e é isso aí galera vamos encerrando esse vídeo por aqui e amanhã tem vídeozinho duplo um em punta e um no Chuí depois que a gente acordar no Chuí sexta-feira zarpando pra Porto Alegre pra pegar o avião e voltar pra São Paulo sim, vamos voltar de avião infelizmente mas sábado tem a festa do meu sobrinho em Leme a 190km de São Paulo então não daria pra chegar e tem por causa da gente voltasse de moto então as motos voltam numa cegonha e nós voltamos de pastel conhecido como avião galera, um grande abraço e vou encerrar com essa vista maravilhosa pra vocês